Comunicado. A Cezan informa que encontrou um novo vazamento na adutora que fornece água para Vila Velha, com exceção da Grande Terra Vermelha, Barra do Jucu e Ponta da Fruta. Para realizar os procedimentos de reparo, será necessário paralisar o abastecimento de água das 10 horas da manhã desta quarta-feira, dia 13, até as 6 horas da manhã de quinta-feira, dia 14. A Cezan trabalha para solucionar o problema e pede aos moradores que economizem água neste período. Legenda Adriana Zanotto